Seu próprio veneno Movimentação, movimentação, movimentação Seu próprio veneno Seu próprio veneno Seu próprio veneno Seu próprio veneno A ver o avião Tá vendo o avião Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa É realmente O que tem? Bande inimigo acima Você está no topo, cinquenta Granada lançada Inimigo marcado Boa noite Boa noite Blindagem, blindagem aqui Aumentação Soldado inimigo a caminho Pega aí, tem um monte aí Pega aí Pega aí Pega aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí As estações de compra foram ajustadas. Gigante aliado acima. Começando uma redura de radar. O que é isso aí? Não tem nem cana agora, não tem? Alvo, no carro. Está se movendo. Já estou recendendo agora. Vamos! Vamos! Não tem que ser que bom, tem que ser bom também! Só restam 25! Mantenha o bom trabalho! Mantenha o bom trabalho! Ligar chegando! Zona segura realocada! Me pegaram! Soltar o inimigo a caminho! Peguei um! Peguei um! Peguei! 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 Obrigado.